Me manca no e meio Esse país grande, coberto de virtude Me manca no e meio pastore Esse montanho é o que é E depois me manca no O meu canto que vem de onde Será A sberia-me D'una grande lumeira Quando a noite eu viore tu Júlio D'una bandera A sberia-me Me manca no e vureste E meu montanegare Lecce de ali em su Mi manca no e meio amigui E o meu canto que vem de onde 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 Amém. 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 Amém.